JP, o seu jornal pontual Maravilha, 11 horas e 35 minutos 11 horas e 35 Mandar um forte abraço Agora é para que Audio Mix Mix Você sabe quem que é esse malandro? Seu Adilson? Não, Gisley Audio Mix é o Gisley Faz um barulho danático Ele está toro Tomou bomba demais, mas está toro E as gravações dele também tem ficado ótimo E aí, diga-se de passagem Um excelente comunicador Um radialista de primeira qualidade Tem muito tempo que saiu de rádio Poderia voltar para o microfone Porque faz falta O Gisley é um radialista de mão cheia Meio à toa, não gosta de trabalhar Esse é o problema Mas a gente... De vez em quando eu estou perdido assim Você está esperando o locutor Não esperando nada do locutor chegar Meu amigo, e o André Luiz Está dando uma notícia ruim para você aqui Não, do Zerion Responde então Você vai tirar o som de fundo aí Responde aí Nós vamos anunciar aqui agora de primeira mão Porque o cara que mais sabe de cara aqui sou eu Então nós vamos anunciar agora O Zerion vai ser o Relações Públicas Do Prefeito Rogério Troncoso Junto ao setor Monte Verde Pronto E aí, Zerion Pronto Está vendo? Agora são três setores Monte Verde Bela Vista Tem o Portugal também E tem... Ah, tem o Felício Chaves E tem o Cristina Torque lá embaixo Não, mas você está dando serviço demais do Zerion Não, espera aí Não, espera aí Mas, gente Eu vou te falar uma coisa Gente de todos esses setores Compram do Zerion O que vocês acham que ele é o dono do supermercado mais rico de Morrinhos hoje? Na verdade, o Zerion hoje tem que ter essa pasta mesmo É de assunto extraordinário Não, está nomeado Está nomeado Rui, a pergunta que veio para você foi a respeito do turismo em Morrinhos, né? Foi do André Luiz Deixa eu fazer um ganchinho aqui André Luiz Azevedo A pessoa com quem a gente sempre se relaciona aí Troca-lhe ideias pelo Facebook, né? Deixa eu pegar um gancho, então, na pergunta do André Luiz Azevedo Ontem na entrevista o prefeito Rogério falou que vai desmembrar esporte de lazer e turismo? Exato, esporte e lazer Esporte e lazer E turismo à parte Não, porque turismo já é uma parte nessa parada Se prender esse de esporte é uma coisa, né? É a secretaria de esporte e lazer Vai desmembrar esporte e lazer Esporte é superintendência de esporte e lazer Agora vai desmembrar Vai ficar a superintendência de esporte e vai organizar a pasta de lazer Ah, pai, eu sei Serão duas passas diferentes Serão duas passas diferentes Tá Todos nós sabemos, Rui, que você Não só com o encontro de motociclistas, né? Mas de uma forma geral, você já trabalha nessa área de turismo em Morrinhos, né? Porque você está sempre divulgando o potencial turista de Morrinhos O simples fato, não só de você organizar o encontro de motociclista em Morrinhos Mas o seu relacionamento hoje com outras pessoas de outras cidades E a gente vê isso muito pelo Facebook Você está divulgando Morrinhos Ou seja, dentro desse aspecto Hoje você seria a pessoa mais cotada Vamos dizer assim Para que estivesse nessa pasta do turismo na prefeitura Como que você avalia isso? Você pretende esperar? Você não gostaria de fazer um comentário Em cima dessa possibilidade de ser secretário? Eu falei por isso que o Rui estava calado, hein? Vocês acham que ele aqui... Nós aqui não deixamos ele falar? Ele é que estava querendo ficar quietinho O Dagmar apertar ele ou aí? Não, na verdade Eu não costumo de correr de nenhuma pergunta De nada Mas é um assunto que eu gostaria até de ficar um pouco reservado com relação a isso Mas logicamente Eu acredito muito Tanto que eu fiz parte da campanha do prefeito eleito Acredito muito no trabalho dele Nós somos companheiros de empresa há muitos anos As pessoas que ele já anunciou São pessoas competentes E com certeza Vai contribuir muito para o governo dele E que se ele e eu espero realmente trabalhar no governo dele Logicamente que sim Mas eu fico esperando o convite dele E ele anunciar se vai acontecer isso ou não Agora depende do Rogério De chegar, ver que área No turismo ou em qualquer outra área Que ele achar que eu possa trabalhar com ele Vou ficar muito feliz Mas eu volto a afirmar Isso aí é uma decisão dele Que ele vai saber colocar as pessoas em cada lugar Que ele acha que vai contribuir de uma forma ou de outra E duas entrevistas que eu ouvi Uma do vice-prefeito eleito O doutor Tercio Meniz E do prefeito eleito O Rogério Castro Então coisa que está buscando isso, né André? O perfil certo para o lugar certo Isso é algo que na realidade tem me agradado Porque eu sempre disse E também disse e repito isso aqui Eu disse isso para o Rogério Que eu achava que não combina A superintendência de esporte e lazer O esporte e o lazer misturado Apesar de ser duas coisas praticamente iguais Mas se torna completamente diferente São completamente diferentes São completamente diferentes Torna diferente É uma área diferenciada O esporte é uma coisa O lazer, como você mostra o lazer Hoje é completamente diferente Pois é, mas isso A questão do esporte e morrer Não está muito vinculada somente ao futebol, não? Não Hoje até dá, né Eu já acredito Eu já acredito que, por exemplo Eu acredito que uma administração Na minha visão, lógico Ela é feita Ela é compara Para mim, o que se compara é uma orquestra É do piano ao triângulo Tem que ter sintonia entre todas as áreas Para se desempenhar um governo bom Então tem que ter uma sintonia E esse perfil É como você vai buscar o cara Que sabe tocar o triângulo Outro que sabe tocar o piano Que toca o sax Outro que toca o pandeiro E assim por diante É harmônico Essa harmonia entre si É que vai fazer diferença Na administração Do prefeito Como faria na administração De qualquer governante Então voltando ao assunto Com relação ao André Que eu quero mandar um abraço Para ele Que sempre a gente está Falando através do Facebook E tal Então, mas antes ainda De falar do turismo Eu gostaria de voltar Como sugestão Para que eu não esqueça A Rádio Boas Novas A Rádio Boas Novas Por exemplo Pode colocar Como qualquer outra rádio Mas pode começar A fazer um trabalho Por exemplo De conscientização Através de vinhetas periódicas Durante toda a programação dela De educação Com relação ao respeito Ao deficiente Cidadania Ao deficiente Ao idoso A trânsito Morrinhos no trânsito Como foi falado Crianças Aos crianças Então essas vinhetas educativas Como existem em vários órgãos Ela é importantíssima Porque ela vai despertando E chamando a nossa atenção Que às vezes Fica alheio A cada A cada etapa Desse 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 assunto Que a gente está tratando Com relação ao turismo É o seguinte Eu sempre Achei E sempre defendi Morrinhos é uma cidade maravilhosa Isso é unanimidade Morrinhos é uma cidade maravilhosa Potencial turístico tem Potencial de todas as formas E quando não tem A cidade cria Vamos ver Gramado Você viu A Gramado Hoje vende comida Vende beleza Lá é de três vezes por semana Lá tem fogos de artifício A cidade preparada Para aquilo Para receber o turismo Goiás Velha Perdeu um pouco Na história do turismo De histórico dela Mas ela criou o FICA E o FICA Lá enche a cidade Divulga a cidade internacionalmente Nós temos o Filinópolis Que tem o Canta Primavera Que também divulga Caldas Novas Com os grandes eventos dela Morrinhos com o encontro Motociculista É virou tradição Reconhecido mundialmente Né? Nacionamento Mundialmente Né? Então nós temos que se preparar Eu vejo Quando eu fiz um projeto Da Quando fui presidente da Câmara Com aprovação dos meus colegas vereadores Nós fizemos aquele projeto Da Cascata do Cristo A Câmara já existia Já estava sendo E eu fiz um da Cascata do Cristo Dentor Que o prefeito Que o prefeito Rogério Troncoso Executou Aquela feira que existe hoje Lá Que é consolidada Hoje Ela estava capengando Ela não ia para frente Quando começou o pessoal Frequentar as cascatas da Câmara Visitando Tirando foto Do Cristo Dentor Aquela feira se fortaleceu Então o que é uma política Que eu defendo Nós temos que preparar A nossa cidade Culturalmente Educacionalmente Preparar Embelezar A nossa cidade Para atrair O turista de qualidade Que sempre vem Aqui em Caldas Novas Veja assim Com os assuntos Que a gente teria que tratar Já falei isso muitas vezes Imagina Vamos por aqui O hotel lá Do nosso amigo Eldor Qualquer outro hotel De Morrinhos Renascido Já está aí Está se construindo Mais dois aqui Morrinhos também Então imagina Um hotel qualquer Coloca um contrato Pega Compre uma van Estiliza essa van Molda o motorista Para além de ser motorista Ser um guia turístico E para fazer E faz convênios Com Caldas Novas Pousada do Rio Quente Para ter passeios turísticos Você vai divulgar isso Nas agências de turismo Da nossa De Uberlândia De São Paulo Do Brasil inteiro Fala Morrinhos tem um hotel Que tem uma van Com ar-condicionado Que é 44 quilômetros Está na pousada do Rio Quente 56 está em Caldas Novas Com passeios turísticos Diurnos e noturnos A pessoa vai lá Participa do clube Bem confortável No avan E vem hospedar aqui Morrinhos Eu conheço Para você ter ideia Morrinhos Já tem dois motociclistas Que mudaram Mudaram para Morrinhos Incluí Ele quer mandar um abraço Para o Luiz O Luiz era auditor Da Telebrás em Brasília Ele aposentou Mudou para cá Mudou para cá Ele conheceu a cidade Mudou para cá Ele comprou seis imóveis Aqui Inclusive fez um galpão Onde ele vai gerar O hobby dele Vai gerar empregos Em Morrinhos Comprou seis imóveis Já está Aqui ó Residindo Investindo Investindo na cidade Então o que quer dizer A gente preparar essa cidade Para receber o turismo E ter essa conscientização E o cara que fizer isso Pegar uma vanja Começa a fazer Criar esses passeios turísticos Olha Morrinhos É uma cidade privilegiada Em todos os sentidos Veja bem Nós estamos Cinquenta e seis quilômetros De Caldas Novas Estamos a cem quilômetros Da divisa de Minas Gerais A trezentos e poucos quilômetros Do porto pluvial de São Simão A 180 do porto seco de Anápolis A 130 da capital Uma das mais importantes do país Passa em Morrinhos Duplicado Que é a BR-153 Nós estamos aqui A 280, 300 quilômetros De Brasília 50 quilômetros de Pontalina Também Aliás Aliás Eu fico feliz De ver nossa vizinha Pontalina E crescendo na área De confecções Tá crescendo muito E nós temos várias cidades Aqui em volta de Morrinhos E atuou Pontalina Professor Jardim E assim por diante Caldas Novas E etc Então Morrinhos É uma cidade privilegiada Então o que nós temos Ter uma política Voltada para o turismo De Morrinhos Não só no encontro Motosos turistas Com outros eventos E embelezar nossa cidade Também qualificar A mão de obra Da nossa cidade Para receber o turista Então eu quero dizer É um complexo É uma orquestra É uma sintonia Que nós esperamos Que gradativamente Vai melhorar muito A nossa cidade E um vizinho Do Zerion O Adirso Fala sempre Ele diz aqui O Zerion Ele é um cara Que não pode ficar nervoso Se não vira pimentão Mas tem pimentão verde Vermelho Pimentão toda cor Adirso E você não pode ficar vermelho Por que? Adirso pode ficar vermelho Também não? Pois não Que é a carinha dele E ele deixou de dizer algo aqui Ele se considera deficiente Porque falta cabelo Ah, mas então eu também Eu quero aqui mandar um abraço Para a Silvia Carla Ela lá do Sem Júnior Ela que ficou com seus filhos Luta muito em defesa Dos portadores de deficiência Como outros aqui Marildo Marildo tem uma deficiência Min-remeda também Igual o Gilson Ele é professor lá Tem deficiência física Para eles Infantil E é professor lá No efetivo Mas Antônio Quando a gente estava falando A questão de esporte Lazer Que você Diz que realmente Não concorda De ser junto E muitas pessoas Imaginam esporte Como lazer Mas na administração Numa administração É o desenvolvimento Do esporte Como esporte Não como lazer Então tem que desenvolver O esporte Em todas as áreas Hoje aqui Marildo é como O Dagmar disse Você vê que é muito dirigido Para o futebol Mas eu acho que isso Depende muito Do superintendente Conseguir desenvolver Um trabalho Também em outras áreas E nós temos que ter Apoio do prefeito Vocês lembram Como que estava A piscina lá Do centro esportivo João Guilherme Até poucos dias atrás Não sei se arrumou Porque quem fotografou Não sei Se arrumou Então Aliás tem que falar Para o Léo Vai lá tirar Para o Léo Para o Léo Para o Léo Para o Léo Tem que ir lá Tirar a foto de novo Para mostrar aqui Como que arrumou Né Toninho Verdade Então ali Seria o lugar De estar Incentivando a prática De outros esportes Então a coisa Estava daquele jeito Eu tenho uma Uma questão Sobre o esporte De uma forma diferente José Ricardo fez um grande trabalho Está fazendo um grande trabalho Ajudou muito Eu trabalhei com ele De ser dificuldade O quanto ele gosta Mas de uma visão diferente Eu vejo a visão do esporte assim Eu acredito que Para você manter Como o André disse Todas as áreas Você tem que criar Mecanismo para isso Você tem que criar Ligas Diferenciadas Porque a liga de futebol Não é a mesma Que cuida do basquete Não é a mesma Que cuida do vôleibol Não pode ser Não pode ser Não é a mesma liga Que vai cuidar Dos deficientes Do programa de deficientes Na natação Você não pode criar Liga de esportes De bom risco Não pode Não pode Você tem que criar Ligas independentes Com pessoas Ligadas àquele esporte Que vai levar Para o superintendente As ideias Para que a superintendência Possa auxiliar nisso Essa é a minha visão Sabe Eu não vejo Visão assim De você É lógico O esporte É o carro O chefe É o que mais puxa Não vamos negar Isso aqui Porque O futebol O mais praticado Mas nós estamos A quem aí também Em relação A vôleibol Basquetebol Né Né Esses esportes Inclusive Toninho Eu quero sugerir Para você Que independente De cargos Do governo Mas como pessoas Físicas Que a gente pode Contribuir sim Convido vocês Também aqui Vou tentar Fazer um jogo Diferente Fazer um Trazer a seleção De basquete Profissional Para fazer um jogo Que morríamos Para mostrar para o pessoal Os cadeirantes Jogando Aí é um negócio Isso seria excelente Porque É um evento diferente Que o pessoal Gostaria bastante Estaria ajudando A divulgar Esse assunto Que hoje nós estamos Debatendo aqui Isso E você vai Propagando isso Mostrando para as pessoas Que o deficiente Pode praticar Esporte De uma forma saudável Ele pode muitas coisas Eu vou te dizer aqui Que eu até queria Fazer uma menção nisso Que seria muito justo Da minha parte Eu tenho um orgulho Muito grande Dessa pessoa Que é parente minha Ela é prima Primeira minha Daqui de Morrinhos Ela se chama Maria Aparecida de Ávila Essa pessoa Ela nasceu Sem nenhum braço Nenhum E os pais dela A mãe dela Era irmã do meu pai E os pais dela Morreram Ela ainda estava Terminando o colégio Ela foi para Goiânia Para um internato Sozinha Ela tirou o segundo grau Prestou o vestibular Para direito Formou Exerce a profissão Ela Faz tudo com os pés Ela cuida de casa Lava roupa Cozinha Ela sempre vem em Morrinhos Ela Sabe o que é uma pessoa Totalmente independente É ela Então Ela buscou com os pés E sozinha Os pais morreram Numa fase Que ela Menininha ainda E ela buscou ir sozinha Foi morar num lugar estranho Em Goiânia Eu não sei se ela lembra Eu tive a oportunidade De conhecê-la aqui em Morrinhos Não me lembro o local Mas eu conheci ela E ela foi morar sozinha Em Goiânia Indo de ônibus Para a faculdade É uma pessoa Que eu tenho um orgulho Muito grande E essa pessoa Ela não Quando eu falo assim Até Dela formar Até eu não vou falar Muita coisa não Você imagina uma pessoa Dessa que se propôs Ela casou Casou E ela se toque Ser mãe Imagina uma pessoa Que não tem nenhum braço Querer ter um filho É comum as pessoas Se acovardarem E não querem partir Para uma decisão dessa Ela que casou Teve um filho E o filho dela Está terminando direito E já passou na prova Da OAB Antes de concluir a faculdade Então eu fico muito orgulhoso Disse E prova que a vontade É uma força incontestável De poder E principalmente A pessoa Se tiver uma oportunidade De qualificação Ela vai desenvolver Atividades Que ela realmente Vai se tornar Muito útil Para a sociedade Rui Se todos nós Que puxarmos a nossa ideia Dez anos atrás Dez anos atrás O que eram os jogos Paraolimpos Há dez anos atrás Será que alguém se lembra? Hoje Hoje De dois, três anos Para cá Os jogos paraolimpos São divulgados E transmitidos Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro Ele já é considerado Hoje Se for Ter como referência Os jogos olímpicos Ditos normais Em relação Em relação A questão de público A questão de Dinheiro Turismo Que entra Já é Setenta por cento Dos ditos normais Há dez, quinze anos atrás Ninguém lembrava Que existiam Jogos paraolimpos Então a concepção Realmente vai mudando E a coisa vai se desenvolvendo Eu acho que o próprio povo Também Vai mudando a sua ideia Mudando a sua cabeça Eu vejo Essa questão Dessa forma Porque Apesar De deficiente Também jogar futebol Porque No Serra Dourada Existe Uma seleção Goiana De deficientes Os caras jogam pra caramba Também Mas fica essa visão Só do futebol Então você Não inclui Um xadrez Não inclui A dama Natação Então quer dizer Quando fica Preso Só no futebol A imagem Nossa de fora Ah, como é Que um cadeirante Vai jogar futebol Ele não vai jogar futebol Ele tem várias Outros Rui, estou mandando Um abraço pra você Parabenizando o programa Pelo tema de hoje O senhor João Alves Que é vice-presidente Da associação Dos deficientes De morrinhos E ele Diz que espera Muito Da administração Do Rogério Troncoso Pra que possa Estar auxiliando Essa associação Eu fiz parte Do conselho Para os postadores De deficiência Aqui Eu quero até Parabenizar O próprio Cleozinho Camara Ruth Esposa do O Robs Que é um profundo Conhecedor do assunto O João Que é um cara Que eu admiro muito Um abraço pra ele também Muitas pessoas Que me envolveram Recebi uma comenda Que eu fiquei muito orgulhoso E meus amigos Do Brasil inteiro Comentaram a respeito Dessa comenda Que eu recebi Das mãos do conselho Que eu agradecer Isso Recebi numa solanidade Lá através Da mão do prefeito Que eu amar Lá no Alice Ferreira E quero Parabenizar Todas as pessoas Que estiveram trabalhando Nesse Com o conselho Portador de deficiência E morrinhos Acredito Realmente Porque Como disse Também Que o nosso prefeito Eleito Rogério Tocuz Que tem muita sensibilidade Eu tenho certeza Disso aí Não estou aqui Para passar Com relação ao assunto Como a própria Terezinha Vai se envolver Também nessa causa E eu convido Alguns amigos Me disseram Que o Rogério Também tem uma deficiência Que é a barriga É a barriga Pois é Mas aí Eu quero fazer um convite Para a população Eu quero fazer um convite Para a população De morrinhos Um convite Para a gente Pensar No ser humano Pessoalmente Nessa época do Natal Para a gente pensar Nas pessoas Que têm dificuldade E tentar minimizar Minimizar Os problemas De cada um Não custa nada Faz bem Para a alma E se a pessoa Se o mundo Tivesse realmente Acabado E sem você ter feito Algumas boas ações Né Dagmar Mas então Não custa nada Vamos fazer isso Vamos facilitar A vida das pessoas Principalmente Para a gente Fazer o dever de casa Bom gente O assunto é extenso A gente Um programa especial Hoje Gostei muito Do programa Não vai dar Para falar Sobre o encontro Motociclista Não dá Falta apenas Três minutinhos E a hora Que eu sei Mas o André Começa a falar A vocês Não param Rui Obrigado Pela sua participação Suas considerações Finais aí Fica à vontade Você tem o tempo aí O André Mas o Dagmar É só falar tchau Não vou falar Não vou falar nem Da disputa Lá na Câmara Próximo programa Então enfim Eu quero agradecer Vocês pelo convite Eu fiquei muito feliz De debater Sobre o assunto Parabéns A Rádio Boas Novas Passou a Teneia A todos vocês Aqui da bancada E tenho certeza Que a partir desse programa Morrinhos vai ganhar Novos voluntários Ou pessoas que já Estavam trabalhando Para a gente engrossar isso Nas fileiras do Facebook Da rádio E através da nossa vida Do cotidiano Um abraço a todos E muito obrigado A Dagmar Então só Convidar o Rui Para que ele volte Aqui Para que a gente fale Então sobre O próximo encontro De motociclistas Marca uma outra data Para você vir Para a gente falar Sobre tudo Que você está preparando Para o próximo encontro De motociclistas Em Morrinhos Não é isso? E os apoios Que você está recebendo Por exemplo Eu quero saber Se você está recebendo Apoio da associação Comercial de Morrinhos Porque da outra vez Que você esteve aqui Nós te entrevistamos Estava também O presidente O novo presidente Da associação comercial De Morrinhos E que falou Que ia te dar Todo o respaldo Na organização do evento Então essa é uma das perguntas Que nós queremos Que você responda Na sua vinda aqui Um abraço a todos E até sábado que vem Pode falar Rui Pode falar Rui Pode fazer o seu comentário Não, estamos à disposição Assim que Vai ser um prazer Tu falar E só dizer Que a data do nosso encontro Já está marcado Para o parque de exposição De 26 a 31 de março E com certeza Os hotéis de Morrinhos Já estão sendo reservados E com certeza Se Deus quiser Vai ser uma grande festa André Luiz, vamos embora Você sabe que agora Tem uma motinha Tirei a carteira Essa semana de moto E já toda equipada Toda equipada Você viu, né Mas eu quero também Agradecer Ao nosso amigo Rui Pessoa Extremamente Pode ir de garele Não, tem uma garele Aqui dela Eu consigo Pode Mas é uma pessoa Extremamente atuante Sempre foi Luta por Morrinhos E muito, muito Então parabéns Muito, muito obrigado Eu quero deixar só um recadinho também Toninho Pra não dizer Na semana que vem Que nós somos Da turma do quanto pior Melhor Que nós somos Maledicentes E tal E coisa Né, Dagmar Já foi acertado Parcelado Aquela dívida do IPAM Com a prefeitura Então já prometer O pagamento Funcionários Academia E nas praças Parabéns E nós vamos falar Sobre esporte Sobre isso No próximo programa Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até no próximo JP O seu jornal pontual Legenda Adriana Zanotto